A melhor surf trip da minha vida, sem dúvida, foi para a Indonésia. É? Já fui algumas vezes e estou indo no final do mês agora de novo. Estou indo para passar um mês. Ah, é. Você falou, né? Vai para onde? Vou para... Eu vou sempre para Bali e dali eu vou passar um... Escolho um barco e vou. Eu deixo para comprar o barco em cima da hora para ver suel e tal. Às vezes eu corro um risco assim, mas o último que eu fui, eu fui para o... Com o Bruno Lemos. Foi incrível. É? Quais são os lugares que você surfou lá? Eu surfei lá. O que eu mais gostei foi Green Busch. Pô, Green Busch, né? Eu peguei Green Busch com um tamanho assim. Tem umas fotos, Paulo, de Green Busch dele? Tem uma onda minha de Green Busch de vídeo. Não tem? Eu vi o quanto você mandou? E a melhor onda que eu peguei em Green Busch, mesmo grande assim, não tem vídeo, mas tem foto que é uma foto assim bem maneira. Foi aquele Green Busch mesmo de lipo e grosso, assim. É, né? E peguei The Hole também, que é uma onda assim. Pô, eu já surfei ali. É uma direita? Não, The Hole esquerda. É uma esquerda, né? É. Que é mesmo... Ela é um extremo. Eu sei que para pegar essas duas ondas, eu estava em The Hole, peguei The Hole clássico, depois eu vim, viajei durante a noite, tipo... Ah, esse é Green Busch. Ah, porra, que lindo. Já um pouco mais... Que lindo, hein? Mas está até bem perfeito estar aí, porque... Aí já era tarde, aí estava mais... Não, porque ela é mais sinistra, né? É, a de manhã ela estava bem mais sinistra. Estava boazinha, está que nem a Iana aí, boazinha. Né? É a maior sorte, eu achei. É que aí o bagulho dói, né? Surgiu um cara que tinha feito essa imagem minha perdendo um balinejo lá. Incrível. Aí, eu fui no The Hole, fui eu e a Roberts, uns amigos, eu acho que o Picuru estava também, e tinha um cara dentro d'água. Aí, eu falei, vou entrar. Só tinha um cara na água, né? Não estava grande, não. Seis, sete pés, mas é grande, né? Assim, a onda, onda, assim, cascuda, né? Aí, quando eu entrei, o cara saiu, eu fiquei sozinho lá dentro, e eu fiquei com dificuldade de saber onde é que eu estava, de localizar sozinho, né, cara? Aí, peguei umas três ondas assim, e o bagulho lá dói, um esquerdão assim, né? Pô, peguei altas ondas lá, essa viagem com o Ia, que foi com o Picuruta, foi... Foi com o Eric também, cara. Indonésia, cara, é água quente. É tudo maravilhoso. O Bukit agora está maravilhoso. O Bukit você não desce para lugar nenhum, você pode ficar só ali. Comida boa, café da manhã bom, a galera toda maneira, todo mundo naquela vibe, assim, todo mundo na viagem de som, então, para mim, Indonésia é o melhor lugar para ir. É, é, mas é longe, né? Quem mora aqui no Brasil, vou te falar num lugarzinho. Tem que ir para ficar um mês. Um mínimo um mês, né? É, é, eu sempre que eu vou, paro em Dubai, antigamente eu conseguia ir direto para a Austrália, assim, agora eu não consigo mais. Eu paro em Dubai, paro em Bali, pego umas marolinhas ali, entendeu? Só para dar aquela estrela do fuso horário, aí vou para o barco, né, cara? Mas foi muito legal, cara. Eu falei Bruno Lemos, né? É Bruno Veiga, cara. É o Bruno que é do Mumpaliqui. Ah, sei, sei. O Bruno é mó cachcagrossa também, pega as ondas, fotógrafo, né, da fluídas antiga. E um amigo, né, um amigão.